Carro V10 agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Indigo, porque você merece fechar um grande negócio. Vem para a Carro Fácil, as melhores ofertas estão aqui, os preços estão lá embaixo e a variedade de gesto aqui no pátio está incrível. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Carro Fácil, este Chevrolet Onix LTZ, este é o motor 1.4, ele é completo, o ano dele é 2014 por R$ 33.900, eu disse, apenas R$ 33.900. Agora olha só este Ford Ka, este é o 1.0, ele é completão, o ano dele é 2015 por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. Agora olha só esta outra super oferta, Honda Civic, este é o LXL, motor 1.8, o ano é 2011, está impecável por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora o WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Indigo. Mais uma super oferta, Hyundai Tucson, esta é uma 2.0, câmbio automático, bancos em couro, está impecável, o ano é 2012 por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Agora olha só esta nave, Hyundai Gazera, 3.5 é um V6, o ano é 2013, ele é completão, bancos em couro, câmbio automático por R$ 67.900, apenas R$ 67.900. Agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você este Toyota Edios XLS, motor 1.5, o ano é 2013, por R$ 32.900, apenas R$ 32.900. Então você quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para Carro Fácil, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você. Carro Fácil.